A Câmara de Vereadores retornou com as suas atividades presenciais. No entanto, da bandeira preta para a bandeira vermelha, algumas mudanças acontecem conforme a resolução legislativa. Para esclarecer, eu converso com o secretário-geral Antônio Carlos Carneiro. Tudo bem, secretário? Como vai? Tudo bem, Carolin. Tudo ótimo. Secretário, quais são as principais mudanças da bandeira vermelha agora para o pessoal que quer retornar para a casa legislativa? Bom, a principal alteração é que mesmo com restrições, a casa abre visitas externas. Então, nós temos a abertura dos gabinetes ao público externo, numa quantidade limitada de pessoas diariamente, de forma alternativa. Então, são três pessoas por dia, por gabinete. de forma alternada. Quando um entra, o outro sai. Da mesma forma, as sessões estão abertas ao público, com limitação da capacidade a 25% do plenário. e controlado por nós, respeitando o que efetivamente a resolução dispõe. Bom lembrar, secretário, que o nosso expediente é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Exato. E as sessões plenárias às 15h. Exato. Terças e quintas às 15h. Expediente diariamente, das 7h30 às 13h30, aberto, com as restrições, mas a casa aberta ao público. E as sessões terças e quintas-feiras às 15h, também com restrições mais aberta ao público. E as atividades? O que a Câmara está fazendo para conter a pandemia do Covid-19? Bom, nós adotamos uma série de procedimentos embasados nas orientações técnicas que as secretarias de saúde, as prefeituras e os órgãos oficiais estão orientando. Então, a casa disponibilizou a toda pessoa que entra tótens com álcool gel espalhados por toda a casa. Nos setores tem borrifadores com álcool líquido 70% e álcool gel. Nós temos tapetes sanitizadores também espalhados pela casa e pelos gabinetes. E as medidas restritivas, o uso de máscara, a medição da temperatura, o que há hoje de orientação a casa está seguindo. Perfeito, secretário. Muito obrigada. Lembrando a todos que para retornar à casa legislativa, diversas atividades e ações estão sendo feitas para conter a pandemia e os casos de Covid-19 dentro da Câmara de Vereadores. Você pode acessar essas informações através do nosso site da Câmara de Vereadores e, claro, pela TV Câmara no canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. TEMBRE 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 Legenda por Sônia Ruberti